Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Sai tio, sai! Meu Deus! Quem ganhou? Quem ganhou? Não sei, não sei, pera, pera! Ai meu Deus! Uuuuuuuuuuuu! 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 Meu Deus! Caceta! Nossa! Olha que gostoso! Meu Deus! Nossa! Olha só! Aaaaah! Aaaaah! China! Aaaaah! Coreia! Meu Deus do céu! Chora não! 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 Uuuuuuuu! Chora não! Foram e todos os fãs dos BTS! Estão fãs! Não acredito que estamos aqui neste parque! Nem eu! BTS! Não chora, Juku! Juku vai chorar! É incrível ver todos vocês É uma honra muito grande Este prêmio é para todas as pessoas do mundo Que nos iluminam e são milhões de pessoas E Armin, lembrem-se Obrigado, billboard Cadê um prato? Os armys estão contentes esta noite